Na Estação Cultura desta semana temos novidades nas artes cênicas. Conheça o espetáculo Sara, que explora a dramaturgia da inglesa Sarah Kane, e está em cartaz na Sala Álvaro Moreira. Tem também a exposição do projeto Casa Grande. A mostra Migredo, obra em negro, apresenta trabalhos de nove artistas no espaço Vila Flores. Tudo isso na Estação Cultura ao vivo, de segunda a sexta, a uma da tarde, ou no site da TVE. Obrigado.